Sai desse corpo que ele não te pertence mais, satanás! É doido, é sorra! Você tá na perca que é muito show de bola! E aí, Sô Buxiganga? Que galapé top, hein, Sô? De quem é esse galapé aqui? É muito bonito, aqui é do... Eu sou caseiro daqui, é do meu patrão aí, sabe? É todo só o filé! Sei que quando encher isso vai ficar muito bom para banhar, né? Nós, ó! Só banhar! E o que você tá fazendo mesmo aí? Rapaz, eu tô tentando aqui, vigiando aqui, tentando arranjar 30 reais, que é para comprar um suco, né? Hum! Para comprar um suco para vender meus salgados, que estão tudinho aí! E eu quero faturar um trocadinho! Vou passar o dia todinho aí para fora, tá aí querida? É? É! Poxa! Então lhe ajuda o senhor ali para esses 30 reais! Uh! Beleza! Que bom! Só espera aqui que eu vou lá atrás! Então tá! Vou esperar! Espera aí! Tá bom! Ah, o quê? Espera aí! Você vai passar o dia todo fora, né? Vou, vou! Dois dias todinho fora! Deixa comigo então! Pode deixar! Vai lá! Meus amores 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 am Oh! Você é doido, é, Jeca? Sabe por que eu não fui lá? Por que que você não foi? Porque é a mesma distância de lá pra cá que é de lá pra cá. E eu estou evitando a fadiga hoje, né, Julieta? O que é que você está fazendo no meio desse matagal aqui, ué? Só eu vim lá de casa que eu estava dormindo e eu lembrei que o velho tem um negócio ali bom. Mais um rio bom para a gente tomar banho. E eu estou precisando de 30 reais que tu me empreste. Hum, quem dera eu tivesse 30 reais, tio. O negócio está tão difícil, eu capo nenhum terreno ali. Ah, as tarras todinhas ontem para ganhar só 15 reais. É só 15 reais que eu tenho. Oh, me dá os 15. É? É. Mas esse negócio tem futuro? Me dá logo. Não é doido, é, senhor? Me dá os 15. Tu está me devendo 15 reais, viu? Como é? Tu está me devendo 15, porque eu queria 30. Depois tu me paga. Eu não gosto de ninguém que fica me devendo as coisas não, né, Julieta? Viu? Tu está me devendo 15 reais. Espera aí. Eu tinha 15 reais. Aí eu dei 15 reais. O Tião, como é que eu fiquei devendo 15? Agora eu me emboletei. Ah, meu Deus. Olha lá veio, lá veio o Tião aí. Quem sabe que ele vai conseguir meu dinheiro aí. Vai derrubar. Está vendo? Você está arrebentando essa daí. Você está caindo nas suas casas. Não pode. Está pode, isso aí está tudo pode, rapaz. Senhor, eu não consegui uns 30, mas eu consegui 15 reais para o senhor que dava para o senhor comprar seu suco. Mas só isso, seu mão de vaca? Ah, senhor, emprestado. Você ainda quer muito já, mas, rapaz, você está doido. Você vai passar o dia todo fora, não vai? Vou passar o dia todo porque eu tenho que arrumar ainda umas coisas lá, o suco, o salgado, tá? Pois pronto, vai. Está bom. Vai. Ô, homem mão de vaca do diabo, meu. Vai. Bate, bora, seu carniça. Enquanto está passar o dia todo fora, eu vou alugando o garapé. Eita, dona Eli. Senti lá de casa esse cheiro do seu churrasco, olha. É, quando está pronta aqui tudo só vai aparecer, né? O que você quer fazer aqui uma hora dessa? Ô, dona Eli, você não vai me negar um pedacinho de carne. Ah, sai, sai. Deixa o meu churrasco aqui. Deixa eu botar olho, mãe. Vou esperar. É doido, é, senhor? É churrasco aqui, é pelo amor de Deus, senhor. Tem churrascada aqui, está bom demais. Segura aqui. Só, você nem sabe o que está acontecendo, senhor. Eu aluguei ali um clube, mas pensa no clube show de bola. É muito bom lá. Lá tem piscina, tem garapé, tem tudinho lá. E eu que sou o dono de lá. Mas quem mandou para ele aparecer aqui e mexer no meu churrasco, hein? Quem te deu ordem? É um clube muito show de bola. Ela que faz tomar banho só de biquíni lá, pegar aquele salchão de bola. Olha, tem um trapiche que vai até lá no meio. Dá até jaziski lá no meio lá. Eita! Eu estava doida para tomar um banho hoje. Depois desse churrasco, um banho. Eu vou levar o coala, dona Eli. Não, não é para levar ele não. E outra coisa, eu quero saber quem está bebendo lá. Não é para fazer isso com ele. Eu vi o coala bebê. Eu não vou deixar ele beber. Eu vou levar ele, vou ter cuidado com ele. Se ele beber aqui, ele vai ver. Vai pegar de mim, vai ver. Vai dar de porrada nele mesmo, dá-lhe. Quanto é a entrada lá? É 10 reais, para a tia 15. Tá, eu vou lá trocar de roupa e... Ah, eu te espero lá. Lá no trapiche, lá embaixo. O jet ski vai estar lá na beira, só te esperando. Eita! É... É doida! Espera aí, velho. Ô, velho! Ah, meu Deus! Tome isso aí! A churrasca é cru! Vai, vai, vai! Acabar com o meu churrasco! Não, guarda meu churrasco de pobre! Pobre mas tu está comendo, meu. Se a dona Eli cancela o churrasco, eu vou tomar banho. Vai, vai, vai! Deixa o meu churrasco aqui em paz, é? Vem de lá para perturbar, meu Deus! É, está pequenininho agora. Fora, coala! Estou só te esperando! Ah, cara, estou muito afim de não! Ah, não! Eu quero tomar banho! Tu tem que ir lá! E se aparece um homem para me agarrar? Olha como é que eu estou! Já falou com a minha mãe, por acaso? Ah, um homem desse tamanho já falei com a tua mãe, Clara! Ela liberou! Ah, tá bom! Eu vou! Bora! Bora, Clara! Bora! Que preguiça! Bora! Bora, coala! Se esperta! Vem! Vem ele lá! Meu Deus do céu, tião! Está vendo ali que o coala está vindo? Eu não vou ter coragem de cobrar ele não, tio! Sim! Todo mundo que tem que entrar aqui tem que pagar! Olha, eu ainda não engoli esses quinze real que o Oxinho pegou meu dizendo que eu estou devendo o Oxinho! O Oxinho deve as coisas e não fica querendo negar, é? Pelo amor de Deus! Vai ali para tomar banho! E aí, pode entrar! Cadê os quinze reais para entrar aí? Tem certeza que tu quer cobrar do coala? É, todo mundo tem que pagar aqui, não é só mais! A gente precisa pagar mesmo? Não! Para o coala pode liberar! Está liberado para vocês dois! Você é dois! Vai! Vai! Bora, coala! Vambora! Sua carniça! Eu falei para vocês, o homem é brabo! Mas deixa ele que eu já sei! Toma de conta da portaria aqui que eu vou resolver um problema bem ali! Tá bom! Dona Elisa, a senhora nem sabe o que está acontecendo ali! A santinha foi lá para o meu clube com o coala, a senhora nem sabe o que está acontecendo! O coala está enchendo a cara lá! Mas ele até bebo lá! Bebo! Mas eu não falei que não era para ele ir? É! A santinha levou! Por que ele está bebendo? Estou lhe falando! Então bora lá para você vai ver! Eu vou pegar ele agora! Bora lá, bora lá! Bora lá! É moço! Opa! Eu preciso entrar aí! É R$15,00 moça! O quê? R$15,00! R$15,00! Ô Roger! Você está bebendo? Não mãe! Não estou bebendo nada não! Está sim dona! Ela está bebendo! Essa cachaça que é dele aqui! Isso aqui é teu rapaz! O que faz? Eu te falei para você não beber! É! Mas eu não estou bebendo! Ele está me trevendo isso aqui! Eu estou bebendo! Tu está bebendo! Bora! Você me chama só de... Só me chama de Rod, porque você está muito zangada comigo! Eu estou com muita raiva! Vambora para casa agora! Você vai ver tio! Vai bebendo! Me dá isso aí que você quer meu! Eu vou te pegar! Vai embora! Carniça! Tio! Já que o Roger foi embora! Bora beber nós dois! Bora! Ai! Nada melhor como viver na natureza! Ter o seu próprio sítio! A Maré já está enchendo! Mais tarde eu vou tomar banho no meu trapiche! Agora sim! Ela está enchendo! Tem que ir para casa! O que é isso? Ah! Deixa a estátua! Vixe Maria! Então o sítio chegou! Que negócio é esse aqui no meu sítio aí? Que negócio é esse no meu sítio aí? Que negócio é esse no meu sítio aí? Vem seu caipirão! Vem que seu sítio! Que? Foi o tio que alugou para a gente! Alugou? Ninguém alugou nada! Ninguém falou nada comigo! Eu não quero ninguém nas minhas terras aqui! Calma seu perigo! O senhor não pode bater em mulher não! Que dá problema das leis Maria da Penha! Eu não quero saber de Maria, de Penha, de Penha, de nada! Eu quero que caia a f... das minhas terras aqui agora! Está vendo? Não pode bater em mulher! Mas de homem... Tchau! É, meu irmão! Bora conversar! Não sei! Caipira, né? Pode ser bolo! Seu caipirinha, né? Pode ser bolo, seu perigo! Só o bolinho agora! Muito obrigado pela visita, viu? Tá bom! Volte sempre! Tio, todo o meu tédio! Todo o meu estresse do dia! Valeu! Muito obrigado aí! Meu Deus do céu! E o tio ainda está me devendo uns 15 reais! É, tio! 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 Obrigado.